E tem mais um alerta aqui, ó, que vale compartilhar. Vídeo encaminhado pelo parceiro Tiago Bizzi. Boa tarde a todos do Brasil Caminhoneiro. Tiago Bizzi falando da BR-381. Hoje, por volta da 1h da manhã, parei pra tirar um cochilo aí de 2h. Eu estava indo pra Belo Horizonte, cansado, na batida do dia-a-dia do caminhoneiro. Acordei 3h, fui lavar o rosto, tomar um café. Quando eu voltei, pra minha surpresa, abriram meu caminhão e levaram meu painel. Ó que maravilha. É, a insegurança aí do caminhoneiro. Prejuízo? 5 mil reais, com frete de 1.600 reais pra Belo Horizonte, pra tentar ganhar o pão de cada dia. Poxa, que situação, né, Riquete? Imagina aí, ficar sem um painel e prejuízo de cerca de 5 mil reais. Você conversou com ele, né? Conversei com ele, sim, porque a gente até achou, nossa, 5 mil reais um painel. Mas ele explicou que o modelo de painel que equipa o seu caminhão, além de estar com todo o velocímetro, né, de estar aquela parte do computador de bordo, né, tem todos os relógios, o regulador pneumático dos pneus, tem o sistema de gerenciamento de risco e também o tacógrafo. Então, juntando todos os equipamentos que estavam dispostos ali no painel e mais a vistoria que ele vai ter que fazer no Inmetro pra poder deixar o tacógrafo totalmente ajustado, pra ele conseguir fazer outra viagem, vai dar mais ou menos isso daí, viu? Vai estar prejuízo, né? Nossa, e não dá pra relaxar, viu, turma? Tem que ficar de olho vivo. A gente fica muito triste em ver um parceiro como o Tiago Bizzi passando por uma situação dessas aí. Tiago, olha, obrigado por compartilhar com a gente esse vídeo e serve de alerta também pra outros companheiros de estrada, né, Ju? É isso aí. Salve, salve, pessoal! Pra acompanhar todas as novidades do nosso canal, é só se inscrever e ativar esse sininho. Aí, toda vez que pintar um vídeo novo, você recebe um alerta. Curta os vídeos, clica aí nesse joinha embaixo e você ajuda a gente. Beijão e até o próximo vídeo!